Música Uma transmissão comemorativa marcou os 66 anos da extensão rural gaúcha. 2 de junho é um dia importante para o setor produtivo gaúcho. É a data em que nós celebramos o aniversário da extensão rural no Rio Grande do Sul. Os 66 anos da Ascar. E aqui no nosso estado, a Emater Ascar é muito mais do que um braço do poder público. Ela está presente na propriedade de milhares de produtores gaúchos todos os dias através dos extensionistas rurais. Fornece conhecimento, apresenta novas técnicas e tecnologias, ajudando a aumentar a produtividade, a diversificar a produção e, consequentemente, gerar empregos, ampliar a renda dos nossos produtores. Por isso, mais do que parabenizar a extensão rural e a Ascar pelos seus 66 anos, eu quero agradecer a todos os nossos servidores da Ascar e a Emater pela dedicação e pela competência com que exercem as suas funções. É também graças ao trabalho de vocês que, neste ano, nós temos a maior safra de soja da história do nosso estado. A contribuição da Emater Ascar também foi importante para o recebimento do certificado internacional de zona livre de aftosa sem vacinação no Rio Grande do Sul, agora no fim de maio, pelo permanente apoio prestado aos nossos pecuaristas. Nós agradecemos muito por todo esse trabalho, temos a certeza de que os produtores gaúchos, os bravos trabalhadores a quem temos de reconhecer pela sua dedicação, pela sua capacidade de superação, também contam com a parceria e o conhecimento que cada um de vocês planta nas propriedades e que floresce na forma de ganhos em produtividade e renda, fazendo toda a economia gaúcha girar. Um feliz aniversário e fica aqui o meu desejo de cada vez mais sucesso, força, a Emater Ascar. Como secretária da Agricultura, gostaria de falar sobre a extensão rural e a assistência técnica ao pequeno produtor rural do estado do Rio Grande do Sul, Ascar. Hoje, comemoramos 66 anos desta instituição que é vinculada à Emater, à Secretaria da Agricultura e que ajudou a conduzir o desenvolvimento da agricultura familiar no nosso estado. Não é à toa que o trabalho da Ascar tem um imenso valor para toda a sociedade gaúcha, para todo o produtor gaúcho e é referência nacional. Parabéns aos 66 anos da Ascar. Mais um momento histórico da nossa extensão rural do Rio Grande do Sul. 66 anos, desde 1955, construindo uma história de sucesso e de valorização do meio rural. Então, através da nossa missão de promover o desenvolvimento rural sustentável do estado, construindo, e aqui tem que fazer um registro aos nossos profissionais, aos nossos profissionais que são os verdadeiros responsáveis pelo trabalho nas comunidades. Eles é que fazem acontecer, as gestões passam. Então, eu queria cumprimentar todos os ex-presidentes, as diretorias que passaram, os governos, mas em especial os nossos profissionais, pelo resultado e pelo trabalho que fizeram ao longo desses 66 anos. E para mim, como presidente, nós como diretores também aqui, neste momento histórico, é uma alegria muito grande, porque nós também estamos deixando uma marca importante de reconstrução do prédio, de reestruturação administrativa, de apoio no campo. Nós também queremos deixar o nosso legado, estando ao lado de cada profissional e valorizando, sim, as entidades representativas dos nossos colegas e a cada profissional da Ascar Amater. Parabéns, vida longa à extensão rural, porque é dela que vem muito do sucesso da agricultura e da pecuária do nosso estado, do Rio Grande do Sul. Para nós é um momento de alegria celebrarmos esses 66 anos num momento diferente, num momento de transformação e é isso que os 66 anos fazem, as transformações do Rio Grande do Sul, da extensão rural. Então, é um momento extremamente prazeroso nós estarmos aqui, nos enche de orgulho, parabenizar os 66 anos da Ascar. Ao longo de dois anos e 40 dias, fiz a minha parte nessa construção. Ao longo de 770 dias, nós conseguimos, com a ajuda de todos os funcionários, poupar 10 mil reais por dia, que aplicamos na reconstrução da sede social, que foi tomada por um incêndio em 2018. Nós conseguimos reduzir 15% dos funcionários que tinham mais de 30 anos de casa, com mais de 50 anos de idade, e conseguimos reduzir em um quarto a folha de pagamento da Emater Ascar. Iniciamos um rastreamento veicular nos seus 1.380 veículos, pra fazer com que a gente atenda mais e melhor. Importante destacar pra vocês que a Emater trabalha no campo, gerando emprego e renda através das agroindústrias, para a população ter mantido a sua alimentação na mesa do trabalhador. Emater precisa ser dada continuidade, e pra isso precisa ser mantida a sua austeridade, sua transparência e todo esse conhecimento em favor do povo gaúcho. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado a vocês. A extensão rural, ela traz pra nós todo o desenvolvimento do meio rural, do homem do campo, dando acesso a ele a tecnologias que são fundamentais para o desenvolvimento do órgão do negócio. E da parte social também. Então, Deus parabéns à Emater, por esses anos, né, participando aqui do desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul, tenha certeza que tem uma mão muito forte da extensão no desenvolvimento agropecuário do nosso estado do Rio Grande do Sul. E vivendo um momento que nem esse, como hoje, né, um estado livre de ferro e aftosa, sem vacinação, a Emater também tem um papel fundamental de levar essa informação até a casa do produtor rural. Parabéns à Emater e todo o corpo técnico, e as pessoas que compõem a Emater, a Ascar, no Rio Grande do Sul. Que é um momento de muita festa, né, para o estado do Rio Grande do Sul. A comemoração, né, dos 66 anos, então, desse trabalho importantíssimo, né, que a nossa Ascar desenvolve em todo o estado do Rio Grande do Sul, né, esse trabalho de assistência técnica ao produtor, que auxilia no desenvolvimento da propriedade e também, e principalmente no desenvolvimento da economia do nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, parabéns à nossa Ascar e a todos os funcionários que fazem parte da Ascar, que fazem esse trabalho de campo, né, esse trabalho de levar o conhecimento para dentro da propriedade. Então, parabéns a todos vocês e muito obrigado por tudo aquilo que vocês desenvolvem para os nossos produtores. Gostaríamos de nos associar a esse momento, fundamentar a Ascar, que é uns 66 anos de trabalho, uma existência profícua, de relação muito próxima com a área de produção, levando conhecimento, orientação, dando o suporte ao desenvolvimento da produção do Rio Grande do Sul. Por isso, nós somos muito gratos e cumprimentamos a instituição por essa trajetória exitosa e com resultados auspiciosos para todos os governos. 66 anos é um grande período de tempo aí, de uma entidade, de uma instituição que presta um serviço muito importante aí para o produtor de alguma maneira geral, dando assistência, levando informações, ajudando o produtor a desenvolver a sua atividade dentro da propriedade do Rio Grande do Sul, melhorando tecnologicamente. Então, sem dúvida alguma, é um tempo que ajudou muita gente a desenvolver a sua propriedade, a sua produção e também ajuda a desenvolver o estado e o município onde essa propriedade rural está inserida. Então, parabéns à Ascar por esse aniversário de 66 anos e que ela continue fazendo e desempenhando esse excelente papel que ela tem a nível de produção, de produtor rural, levando cada vez mais conhecimento e tecnologia para as nossas propriedades rurales. Em Venâncio Aires, uma família tradicional na produção de fumo viu no cultivo de morango uma possibilidade de diversificar a renda. Uma jovem de 16 anos está à frente da produção com o apoio da família. Ano passado, no primeiro ano de cultivo, começaram com 1.400 plantas. Esse ano já serão 2.800. Veja essa história no depoimento da Gabriela Bock-Vilges. A Emater foi o que nos apresentou a possibilidade de diversificar. Então, antes a gente tinha só o fumo e a estufa de morango veio para, então, fazer essa diversificação, trazer novas experiências, um aprendizado diferente e a nova fonte de renda, né? E a Emater sempre esteve com a gente desde o começo, desde o preparo da estufa, busca por fornecedores de produto e como, o que fazer antes de plantar, como plantar. E até hoje, a gente tem essa assistência da Emater. Então, sempre que a gente precisa de alguma informação, de como combater uma doença, uma praga, de qual produto usar, a gente entra em contato e eles sempre dão essa assistência, então, para a gente. Então, a Emater é o que possibilita a estufa acontecer. Se não fosse a Emater, a gente não teria feito e, mesmo assim, a gente não teria conseguido manter a estufa sem essas informações. Outra coisa importante para a gente também é ter o contato com outras pessoas que produzem o morango e também a questão dos cursos, que é onde a gente mais aprende, é nos cursos, é com essa assistência da Emater. Também, a gente não tinha o sonho de ter a estufa. A estufa caiu meio que do nada, a gente costuma falar, né? E agora, a gente tem sempre esse sonho de querer aumentar, de querer crescer, de querer aprender mais para tornar essa nossa diversificação maior. E veja a seguir, ganha dinheiro alimentando bem as vacas leiteiras. Dia de Campo Online apresenta resultados de experimentos com forrageiras perenes. A gente já volta. Legenda Adriana Zanotto